Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, estamos aí no terceiro episódio do quadro Visitando as Concessionárias, é meus queridos. E hoje, qual será a concessionária que nós vamos visitar, hein? Rapaziada, já fomos na Fiat, na Ford, se for olhar pelo Brasil afora, o normal, olhando de trás para frente, seria a GM ou a Volkswagen, mas vamos dar um pulo, fazer algo diferente. Galera, eu nunca fui nessa concessionária, nunca na minha vida. Vou entrar, colocar meus pés a primeira vez lá, que é a Toyota. É, rapaziada, vamos lá na concessionária Toyota. E você assistiu, gostou desse quadro, tem uma playlist lá novinha, nós já visitamos a concessionária da Fiat, já visitamos da Ford, a qual fomos muito bem recebidos, e agradeço a todos. E agora, vamos lá na Toyota. Então, quem assistisse a playlist aí, esses dois vídeos que tem pra trás, deste quadro, é só ir lá, na playlist, e dar o play e se divertir. Bora lá, galera, bora lá conhecer essa concessionária. Eu falo conhecer porque eu nunca fui. Então vamos lá na Toyota. Me acompanhe! Tchau, tchau! Fala, galera! Chegamos aqui na Toyota. É, rapaz, aqui em Guarulhos. Nós vamos estar mostrando pra vocês as novidades aí, os carros que tem. Já vou colocar um spoiler aqui pra vocês. Tem coisa boa aqui, hein? Tem coisa esportiva. Alguns já entenderam o que que é. Mas nós vamos estar mostrando os carros aí, preços, né? Mostrando mais ou menos... Mas dá uma passada, né? Porque hoje a gente vai dar uma geral aqui na concessionária, então... Pra o vídeo não ficar tão longo, a gente não vai ficar entrando em detalhes dos carros. Mas eu vou estar mostrando aí um pouco pra vocês de cada modelo, o preço e as novidades do mercado, galera. Rapaziada, eu tô aqui com o Daniel. Tudo bem, gente? Prazer, eu sou o consultor de Semi Novos. Ah, verdade. Tudo bem? Ele vai estar nos acompanhando aqui nessa jornada, mostrando um pouquinho pra vocês aqui da loja... E dos carros e as novidades aqui da Toyota. Vamos lá, vamos começar por esse hatch. Esse aqui é um Yaris hatch versão XLS, que é a versão top de linha do Yaris. A diferença dele pra uma básica, por exemplo, o XLS vem com teto solar, o acabamento dentro é black piano, roda diamantada... É uns itenzinhos assim, mais estéticos mesmo. De mecânica, a Toyota, ela é bem conservadora. Mantém o mesmo câmbio de sete marchas, motor 1.5, que vem de série nas versões a partir de 2022, 2023 e em diante, já. Esse que a gente tá falando é um Semi Novo, mas quanto que ele tá saindo? Exatamente esse daqui, tá 89 mil... 89,990... É um carro meu comercial hoje, acaba sendo um dos melhores custo-benefício nessa faixa de preço. O carro tem sete airbags, câmbio de sete marchas e teto solar. Acredito que na categoria não tem nada completinho desse jeito. E claro, sendo o Toyota. É um carro de manutenção bem simples, não tem muita recorrência de problemas. Entretanto, ele te entrega um conjunto mecânico bem legal. Se você estiver disposto a abrir mão ali de um visual estético mais tecnológico, aquele monte de tela de botão digital, que é a moda agora, pra entrar num carrinho mais conservador, que te atende bem, meu, acho que é uma das melhores opções nessa faixa de preço. Ah, então. Um zero, você sabe, dois meses quanto a preço. É, na mesma versão, se eu não tô enganado, vai ser na faixa de um 120 mil. Aproximadamente um 24, um 24. O sedã na casa de um 129. Ah, legal. Vou mostrar rapidinho pra vocês o visual dele. Nós já vamos pra outro carro. Tudo black piano, ó, que legal. Vem com um teto solar. Ó, rapaziada, esse é o zero quilômetro 24, ó. Ele muda um pouquinho a frente, ó. E o sedã... Acho que a gente nem vai precisar mostrar, porque só aumenta o porta-mala, né? Por dentro, tudo a mesma coisa. Interno, igual, a plataforma é a mesma, é mecânica. Praticamente o mesmo carro, só muda a mesma carroceria. Então vamos ver o que? O Corolla agora? Isso. Tem o Corolla Cross aqui do lado. Essa já é a versão topo de linha do Corolla Cross, que é o GR. É da versão 2.0 aspirada, sem ser híbrida, né? Então aqui você vai ter um para-choque diferente. Roda diamantada nesse... Parece uma superninha de arena, né? Que é de solar, banco elétrico. E a interna dele, que é a cereja do bolo, que ele vem com aquele banco de suede. Vem com uma plaquinha de numeração de produção dele. Então ele é um pouco diferente. Tem o modelo abaixo ou não? Tem o 2.0, que é o XRE. Em específico, esse daqui é um blindado, mas o carro é o mesmo. Então, aqui no caso ele tá com uma blindagem Evolution, né? Que é uma blindagem certificada da Toyota. Onde você blinda o carro e não perde a garantia de fábrica, entendeu? Ele não tem o mesmo projeto original do carro sendo blindado. Muito bem. As diferenças visuais são meio lítidas. Aqui ele tem um visual mais agressivo. Tem esse para-choque diferente. O teto solar e as rodas. Aqui já é um visual mais conservador. E as mudanças internas mesmo. O preço do top pro... Aproximadamente 190 mil. Aqui 198 mil. E aqui 179 mil. Sem a blindagem. Vou mostrar rapidinho pra vocês como que é por dentro. A diferença das rodas. Rapaziada, como eu tô com o microfone, ele capta só direto, né? Ele não pega geral, então vocês vão ter que ficar vendo a minha cara aqui quando eu falar. Tem gente que postou pra você em sua cara. E não é multidirecional, né? O microfone. A interna dele já viu uma diferença mais significativa. Ela é toda preta, né? A versão GR. Olha, numerado, galera. Olha só que legal. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês olharem. O banco dele lembra bastante do GR, né? Do Corolla GR, né? Isso, né? E é misto de corno com suede. Eu não vou mexer, né? Deixa eu botar um zoom aqui, né? Ah, tem um botãozinho. Bom, um final assim de equipamentos. Cambio de 10 marchas. E tem a trapa aqui. 10 marchas? 10 marchas. A primeira relação é engrenada. Então assim, é um carro que meu gira bem. É um carro que vai cortar o giro lá em 8.000, mais ou menos. Final de corte dele. A primeira vai até 60 por hora. E é diferente daquele CVT tradicional. Que você acelera e o carro parece que tá amarrado. Claro, continua sendo CVT. Tem essa parte boa. Só que como a primeira relação é engrenada. Se você colocar no modo esporte, ele der uma pisada. Ele tem uma força de saída bem mais forte. Acredito que, meu, se você tiver motivado a fazer um 0 a 100 aí, você consegue fazer por causa dos 8, 9 segundos sem problema. Mas na prática. A gente vê bastante vídeo mostrando 10 segundos, mas o carro no modo eco ali pisando, não usa borboleta. Então assim, o carro tem opcionais que ajudam em desempenho. Claro, não é esportivo. Tá bem longe disso. Tem muitos carros mais potentes do que ele. Mas por ser um carro de família, 177 cavalos, que esse câmbio atua bem. Não dá pra espirar o desempenho de uma Porsche, mas... Entendeu? É, pra atrapassar, gente, segurar. Não, vai com folga. Até pelo preço, né? Não é barato, mas também não é um milhão. Então... Galera, o acabamento muito bom, ó. Um soft touch. Parece mais uma borracha, assim, mas bem feita mesmo. É uma grande... Tem saída de carregamento, saída de ar traseiro. Tem qualidade. Tem saída de ar bags, né? É. Completão, galera. Com isofrix, com tudo, hein? Completasso, completasso. Ó, é que imita aqui um Alcântara, né? Que é o suede que o pessoal fala. Muito legal. Teto preto, pra quem curte. A tela é de quantas polegadas? Se eu não tô enganado, são 9 polegadas. Aí, galera, uma tela grande, né? 9 polegadas. O Android alto é com o Android sem fio. As conexões dele de Android alto. E... Tudo sem fio, galera. Conexão sem fio, bem? 440 litros de porta-malas. Tem sensor de anticolisão dianteiro. Sensor de anticolisão traseiro. Sensor de sensuamento dianteiro e traseiro. Piloto automático adaptativo. Meu, o carro é... Um plantasso, né? Um plantasso, é. De família. Tudo isso sem ser problemático, né? Ele faz o básico bem feito ali. Assim, é um carro de longevidade. Eu tenho bastante dele ali, semi-novo. Tem, por exemplo, esse mesmo carro com 70 mil quilômetros. Você olha o carro, ele tá novo ainda. Tudo bem... Bem inteiro. É, Toyota, né? Toyota no geral. Tem quem fale mal, mas não dá pra negar que o carro é durável. E outra, mercado dele... Toyota, né? Então, assim... Tem a desvalorização comum, mas não é um carro que perde tanto preço. É que o pessoal, hoje em dia, tá ligado muito com muitas firulas. Só que essas firulas, pra dar manutenção também, né? Assim, eu sou lasanheiro. Eu sou lasanheiro, eu gosto de lasanha. Então, assim... Meu, sem perguntar, Daniel, o que você prefere? Um carro super conservador ou um maré a cinco cilindros? Eu tenho um maré, entendeu? Mas eu tenho consciência de que é um carro que, meu, é cheio de problemas. Tem outras opções melhores que aí, meu. Você pega um Corollinha 2005, o carro vai estar inteiro até hoje. Vou mostrar pra ele a foto do nosso astrinha depois. 99. A gente vai babar. Não é o Bel, é o segundo modelo. Depois tem aquele pensilift. Ah, sei, sei. A gente gastou uma grana, nós reformamos ele. Foi legal. Ah, eu gosto de carro. A gente vai pôr em ponto pra ele, pra vergonha. Eu gosto de carro. Essa daqui, olha, ainda vende no mercado. Essa aqui é a SW4 Diamond, que é a versão topo de linha dela. A gente já fala ali de um carro de quase 430 mil reais, mais ou menos. Não, isso daqui é um tanque de guerra que a gente fala, velho. Eu vou falar pra ele, porque eu trabalhava na Imbimurubi, na cidade. E um vizinho meu tinha uma das primeiras. Entendi. Rapaz, não existia lombar, não existia nada pra ele. Falava, não, isso aqui pode passar à vontade. Assim, é um dos poucos carros que a gente vende hoje. Que, meu, você pode meter uma blindagem ainda mais pesada aí que o carro brinca, né? Não dá novidade. Tem uma blindada semi-nova ali, meu, carro é zero. Você não vê um detalhe causado pelo peso adicional da blindagem. Porque, meu, 200 cavalos com 50 kg de torque, tem força. Tudo isso tracionando 4x4, se necessário. Então, é um caminhãozinho com roupa de shopping que a gente fala, né? O negócio é chique, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, galera. Quanto que tá esse daqui? Exatamente 433 mil, 490. 430 após, você leva um tratorzinho, rapaziada. 7 lugares, né? Olha que bacana, 7 lugares. Aqui você consegue descer o sétimo lugar pra... Usar as duas mãos, fica mais fácil. 5 passageiros, cabe a sogra. A sogra vai deitar daqui. Meu sogro que ama aquelas 7 lugares. Muito legal, pra cargar a família toda. E esse tem aquele sensor de fechamento com o pé. Agora não vai funcionar porque eu não tô com a chave presente, mas... Só funciona com a chave presencial. Tá com a chave presencial, é. Você passa o pé aqui, ele vai fazer o sensor de abaixar ou o botãozinho aqui também. Então, fecha. Mas, em geral, o carro que passou... Tem o ajuste de distância do banco aqui na frente. Pro passageiro também. E o banco... E aqui já praticamente inteiro. Pra você acessar o espaço traseiro. Bem legal. Dá pra... Aqui é pra colocar um... É um porta-camisa, um porta-objeto. Ah, legal. Tipo um cabideiro. Uma sacola, né? As portas USB aqui atrás. Tem sede de ar-condicionado. O teto, né? Com o passageiro. Tá até preto. Galera, que bonita, hein? Muito bonita. Esse detalhe, Black Piano. Lindona, hein? Gente. E é tudo, ó... No Autoque, né? Você abre ela. Todo mundo precisa de chave. Não sei como vai estar aí pra vocês no vídeo, mas... Visualmente, galera, que acabamento. Que carro, viu? Banco. Você vê a diferença de longe. Banco elétrico. A sonorice é pros dois passageiros? Pros dois passageiros. Passageiro também é elétrico. Motorista e passageiro, galera. Olha só que legal. É um luxo, né? É um luxo. Vale a pena, né? E não é só um luxo, né? Não é só estética. Não, é um carro durável mesmo. Que é... É o que o pessoal fala. A Raya Lucas é dinheiro na mão. Porque isso aqui vende fácil, né? Pessoal do interior que o diga, né? Meu primo, é tudo toyoteiro. Vem muito pessoal do sul, Goiânia, Goiás, comprar carro em São Paulo pra vender mais caro lá, viu? Meu primo, não é só usar mil prix. Rapaziada, esse aqui é o Corolla. Ele é o que? Intermediário. Essa aqui é a versão XEI. É a mais vendida no mundo todo, né? É a intermediária. A básica seria a GLI. XEI. Tem o Alts. O GR. E o Alts Premium. O Alts Premium híbrido. Então, são várias versões dele. Essa aqui... Quanto que tá saindo essa daqui? 160 mil e 900. E o mais top, que é o híbrido, né? O mais top, sendo o híbrido, vai sair na faixa de 200 e 1 mil, mais ou menos. Vou mostrar pra vocês rapidinho, a gente já vai pra outro. Aí, rapaziada. Bancão de couro. Tapete Corolla. Entrada de ar, ó. Traseira. Apoio de braço. Porta-copos. Essa Hilux aí, qual que é? Essa aqui é a SRX Plus. Ela é 24 já. Deu uma mudada na parte estrutural mesmo do carro, onde ela ganha mais estabilidade. Tem bitola de roda maior, ou seja, se você reparar, comparando com a antiga, ela roda só pra fora da carroceria mesmo. Geralmente, a gente faz em carro baixo, pro carro ter mais chão. Aqui, basicamente, a Toyota fez aí na Hilux, pro carro ter uma estabilidade maior. Parou de ser a capota Lux, tá bom? Acabou, acabou. Nunca mais. Fora isso, é um carro com 202 cavalos. São 50 quilos de torque. Meu, aí não tem o que falar, né? Líder de vendas. Não tem quem não conhece uma Hilux. Essa não é a premium. Essa ainda não é a top. A top seria a GR mesmo. Hilux GR. E é aquela branca que tá ali atrás, ó. Vê. Essa tá saindo quanto? 337 mil. 320. Até o dia 28, se for esse mês, consigo uma condição de 15 mil de bônus no carro na troca e 15 mil de desconto nela. Rapaziada, que top, hein? E essa aqui é a top de linha GR. Ela já vem com 224 cavalos, essa versão GR. Fora a interna dela, que traz a mesma pegada lá do Corolla Cross GR e do Corolla GR. Você tem esse banco de misto em couro e suede. A plaquinha numerando a edição dela. Volante com acabamento Black Piano e couro em costura vermelha. Fibra de carbono no painel, né? Aqui, ó. Mais ou menos, onde limita. Primeiro, o carro no geral é bem bonito. Isso com uma suspensão preparada. Amortecedor com uma carga mais trabalhada. Freio a disco nas quatro rodas. Literalmente um carro que você pode usar na terra, metendo um 4x4. E dá pra andar, pisar, fazer curva sem medo. Vou mostrar um pouquinho dessa top e a gente mostra da outra intermediária. Os detalhes, né? Como se fosse carbono, imitação de carbono. Olha o som JBL. Olha só que legal, rapaziada. Assinado, né? Som assinado. Twitter, ó. Teto todo preto, carpete. Bem top, viu, rapaziada? Entrada de ar traseira. Aqui é um porta, né? Pode ser um porta sacola, roupa, qualquer outra coisa assim. Bacana. Bem top. Mostrar rapidinho pra vocês, ó. Esse modelo dela também é diferente. Mas, obviamente, as rodas também são muito diferentes. A gente tem uma noticela aqui, ó. E vem com um noticelador todo diferente. É só essa roda particularmente, eu não gostei. Eu ainda prefiro da SRX também. Ela fica com aspecto de menor no carro, né? Mas, tudo em pó na aerodinâmica. Essa aqui, rapaziada, é a mais vendida que nós estávamos comentando anteriormente, ó. Som assinado também, olha que legal. Aqui é o teto todo branco. Porta óculos. Bacana, rapaziada. Muito top. Em Twitter também. E aí Top. E agora vamos pra cerejinha do bolo. Acompanha nós aí que vocês vão gostar. A partida dela, não precisa de chave, ó. Você abre chave presencial, né? Bem legal. Com a GR, que é a top. Bacana, rapaziada. Isso aí. Vamos lá pra cerejinha do bolo. Esse aqui é o famoso Corolla GR, galera. Ele vai ligar. Aqui vamos ver o ronco da máquina. Vamos ver o ronco da máquina. Um gato curto e rápido. Você consegue selecionar a tração se você quer 70, 30. Mais 4, por igual. 60, 40, mais adianteiro. Esse aqui é o cold start, galera. Muito top, né? O banco foi igual nós falamos, ó. Né? Suede, é que o pessoal fala que é Alcântara, né? Alguns falam que é Alcântara. Muito top. Numerado, ó. Esse aqui é o número 87 de 99 que tem no Brasil. Show. Essa versão é a circuit, tem teto de fibra de carbono. Top, hein, rapaziada? Quem quiser levar essa belezinha pra casa, quando tá saindo. Pra hoje, 460 mil. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Tudo black, ó. Teto, tudo. Muito top. Corolão do GR. Essas rodas é aro 15. Elas são BBS e aro de... Tão branco, hein? Tanto numeração aqui na cabeça, elas são 18. Aí, galera, aro 18, Ioforama, BBS, Forjada. Top. É isso aí, desconto de freio. Tisco as quatro, teto de fibra e 4x4, hein? É isso aí. Galera, vou encerrar aqui com o Daniel. Daniel, muito obrigado pela atenção. Prazer, gente, tudo bem? Obrigado pela cura. Se quiser comprar carro, venha aqui em Guarulhos, me procura, pelo amor de Deus. Brincadeira. O homem precisa ficar rico, filho. Precisa comprar um Corolla GR desse aí. Tem o meu Instagram também? Tem o meu Insta lá, mano. Sempre posta lá as coisas quando tem novidade, dica de carro. É móvel. Fala pra você no Instagram. Fala pra mim. Daniel Miller. Se você colocar Daniel Toyota no Instagram, eu sou o primeiro que aparece. Ai, rapaziada, legal. Visita lá a página dele. Tá bem bacana. Me ajuda bastante. É isso aí. Valeu, galera. Obrigadão. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.